Se você quiser, o meu mundo é seu Se parecer confuso, eu mudo Preciso de alguém aqui Como você Chega, chega mais Deixa eu te falar e pedir Tira o anel do dedo, eu te conto um segredo meu Não se perguntarem, você não viu, não viu Quando o cigarro abre a porta Doído, eu quero te deixar de falar Mas pode não me escutar Conte nada pra ninguém Se você quiser O meu mundo é seu Se parecer confuso, eu mudo Preciso de alguém aqui Como você Pega minha mão, esquece tudo aquilo que demais